Música São palavras do silêncio que te pedem ouvir No escuro, sem refúgio, eu e vida no sol Sem problemas, nem entendo por Deus aceitar Deixo marcas, pelos tempos, não podem segurar E recomo a Deus, mesmo do que eu tenho o seu querer Com a sua ordem eu posso crer Suas palavras são, passas que amparam o coração Com o perdão, com o amor Eu conselho, seu carinho, seu ombro encostar Em amigo, Pai querido, fiel consolador Quero contar o segredo e o amor que tem que cumprir Os seus planos e mistérios para o nosso bem E recomo a Deus, mesmo do que eu tenho o seu querer Com a sua ordem eu posso crer Suas palavras são, passas que amparam o coração Com o perdão, com o amor Ô 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 Tchau, tchau.